Leitura do livro do profeta Isaías Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas guaninhas. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. A cadeia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desolva do Seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Obrigado.